Quando alvorecer meu novo dia E no horizonte o novo sol brilhar Para sempre esquecerei as minhas lágrimas De um tempo que se foi pra nunca mais Quando alvorecer meu novo dia Cantarei uma canção de amor e de paz Para sempre esquecerei as minhas lágrimas De um tempo que se foi pra nunca mais Quando sinto minhas forças se acabando E as minhas lágrimas começam a rolar Eu me lembro que pro céu eu vou cantando E minhas forças começam a se renovar Quando alvorecer meu novo dia Cantarei uma canção de amor e de paz Para sempre esquecerei as minhas lágrimas De um tempo que se foi pra nunca mais De um tempo que se foi pra nunca, nunca mais Eu me lembro que pro céu eu vou cantar Eu me lembro que pro céu eu vou cantar Eu me lembro que pro céu eu vou cantar